Música Armandinho, mais um dia feliz hoje, a entrega do imóvel aqui no Fazenda Serra Azul Itupéba e eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a sua experiência com as sales imóveis. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Liz e a Marina, que elas me auxiliaram no processo todo de venda da casa com muita integridade, transparência, foi muito bom. Obrigada. E não tem preço, né? Esse auxílio eu acho que ele é recompensado de certa forma com a fidelidade que você cria com os clientes e agradecer novamente. Obrigado. Obrigada. Obrigada.